Fala Carlão na Expo Direto Cotrijal, fala Carlão em Não Me Toque, fala Carlão aqui no estande do Bradesco. Bradesco com uma participação extraordinária nesta feira e em todas as grandes feiras do Brasil. Aqui do meu lado o Roberto França. Roberto França é o diretor de agronegócios do banco que está trazendo para o mercado uma campanha extraordinária e nós vamos falar sobre isso agora. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Carlão. Me escuta, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia é uma campanha que o Bradesco entende para a fidelização dos nossos clientes que são produtores rurais. Então, a gente criou essa campanha, a gente vai sortear três tratores de três marcas diferentes, enfim, de parceiros do banco. Espera um pouquinho, três tratores? Três tratores. Então não é fazer uma campanha, por isso que a campanha chama A Força, Força no Campo Bradesco. Como o nosso painel aqui está dizendo, enfim, campanha A Força no Campo Bradesco. Todo produtor rural que fizer custeio, operações de custeio pecuário, agrícola, que financiar uma máquina no Bradesco, que financiar o implemento agrícola ou mesmo que fizer uma CPR, ele vai ter cupons. Cada múltiplo de 20 mil reais, ele vai ter uma quantidade de cupons e a gente vai sortear três tratores ao longo de três vezes ao longo do ano de 2020. Como é que vai ser então? Vamos começar assim. Nós já começamos, a gente já falou lá na Copa Velha, a gente está aqui hoje na Expo Direto Cotrijal. Me fala como é que vai ser. Quando é que é o primeiro trator? Vamos lá. Todos que fizeram negócio com o Bradesco agora a partir de 15 de janeiro já estão concorrendo. Quem já fez e quem fizer até o dia 15 de março vai ser o dia que a gente vai fazer o primeiro sorteio. Então dia 15 de março, melhor dizendo, dia 15 de abril. Então todo produtor rural que fizer negócio com o Bradesco, seja no Nordeste, seja no Sul, seja no Centro-Oeste, vai ganhar os cupons a cada múltiplos de 20 mil reais. E no dia 15 a gente corta e faz o sorteio do primeiro trator, que é o trator que está em frente do nosso estande. Na verdade é o seguinte, vamos deixar claro o seguinte, para você concorrer, você não precisa ter vindo aqui na exposição, basta você ter feito o financiamento. Ter feito qualquer operação de crédito rural com o Bradesco, custeio agrícola, custeio pecuário, financiado uma máquina, financiado um silo, ou mesmo ter feito uma CPR, que é uma outra modalidade de crédito rural. Maravilha, então é o seguinte, de 15 de janeiro até 15 de abril, primeiro trator, quando é que é a entrega desse trator? Primeiro trator vai se dar no dia 30 de abril lá na Agri Show, e a gente vai convidar o Felizarro lá, o ganhador, para receber o seu trator lá na Feira Agrícola com a gente. Maravilha, e o Fala Carlão vai estar lá para mostrar isso para o Brasil inteiro. Vamos lá, segundo trator. Segundo trator a gente vai sortear em agosto e a gente vai entregar na Expo Inter. Ah, perfeito. E vale a partir de 15 de abril até 15 de julho, imagina. Mesmo de janeiro, todos estão concorrendo, então na verdade eu corto só para aquele sorteio, e ele continua concorrendo até o final do ano. Então o cara pode, se ele for muito sortudo, pode ganhar três tratores. Pode comprar. Eu espero que não aconteça, mas de verdade pode sortear para o mesmo cliente nosso três vezes. Então quanto mais negócio fizer com o Bradesco, mais chance tem de ganhar três tratores. E o terceiro então vai ser sorteado quando? Vai ser lá no Show Rural em 2021, fevereiro de 2021. Maravilha gente, um show de bola aí. Parabéns por essa iniciativa. Eu espero que não tenha um sortudo para ganhar os três de uma vez, mas com certeza vão ter três grandes Felizardos. Sem dúvida, porque são tratores com um mínimo de potência lá, sem cavalos, é um trator bastante robusto, e com certeza vai ajudar o nosso cliente a aumentar sua produção agrícola e melhorar a sua produtividade no campo. Maravilha. Roberto, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Muito obrigado, você é um grande parceiro, enfim, tamo junto. É isso aí, esse Fala Carlão, direto aqui da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a gente vai ficando por aqui. Obrigado.